Grava aí, Tony. Eu vou comprar um microfone pra mim. Ó, totem do McDonald's. Vamos comprar dois microfones. Eu devo comprar um boom mic. Vou comprar um boom mic direto. Eita, olha. Chegou por drone, ó. A Amazon que... Aligilizado, ó. Sobe, Raiden. Vai. Vamos fazer a intro lá em cima? Calma, vamos fazer o parkour. Ô. Ai. Nossa, isso aqui vai dar uma intro absurda. Não! Caiu. Ele tá vivo? Ele tá vivo. Desce a intro, você vai colocar o microfone. Não, eu também. Não, César. Do Mike, ele salvou. César, não. César, não. Conseguiu, boa. Bem, Rodrigo, vamos fazer a intro aqui em cima. Calma, calma. Não, vai fazer aí em cima. Aí em cima não cabe todo mundo. Colocar o microfone aqui pra vocês. Aí, boa. No 3, você já começou a gravar. Tá. É, a intro do Felipe e do Rodrigo. Boa. Bravo. 3, 2, 1, vai. O Rodrigo e do Rodrigo, hoje tem gol do Rodrigo. O Rodrigo. O Rodrigo. Vamos, vamos, Corinthians. Eu morri. Ah, não. Eu tô vivo. bitoquinha na cara do César. Você tá me gravando, mano? Olha que o rosto do maluco é ovo. Ovo? Vamos lá, galera. Vamos lá, galera. A gente consegue ir. A gente vai fazer as vias. Ah, não, peguei lanterna, velho. Eu fui, ó, fui moleque. Felipe, você tem que ir na frente ou lá atrás com o microfonezinho. Felipe e o Rodrigo vão ter que conduzir essa daí. Quem tem lanterna além de mim? Ninguém. Só você. Ó, tem coisa aqui, ó. Ó. Uh. Alguém pegou, alguém pegou. Uh, buga, 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 buga. Mostra, ó. Ocinho. Espinha dorsal. Vai, ó, tem laser aí. Ó, cuidado, mano. Tem o quê? Será que dá pra apelar esse laser? Alguém quer tentar apelar o laser? Eu vou, eu vou, eu vou. Ah! Ó. Paco. É? Ah! Puta merda! Vocês estão vivos? Ah, ou morreu, ou morreu. Alguém morreu. O que que morreu? Ah, o Rodrigo. Peguei a lanterna, foda-se. É isso que importa. Alô? Alô? Marcou. Ah, nossa, morreram dois. Mano, morreu todo mundo? Hã? Ué? Mano, como que eu morri? Como que eu morri? Eu nem vi. Ah, ele foi embora. Brr. Todo mundo tá na casinha. Mano, você filmou os defuntos? Tem que filmar os defuntos pra dar efeito dramático. Efeito Logan Paul do YouTube. Foda. Movies, 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 movies. Subindo o morro. Não tem dano de queda. Não tem dano de queda. Não tem dano de queda. Não! Como não? É o Rodrigo. Ele caiu. Ele tá vivo. Não! Não! Me ajuda! Me ajuda! Pronto, velho. Vai. O microfone apareceu. O Felipe. Ah. 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 O que você tá gravando, mano? Lut. Lut. Alguém pegar! Alguém pegar ele! Alguém pegar ele! Alguém pegar ele! Alguém pegar! Alguém! Alguém vai! Espia dorsal! Ó, esse cara fala, ó, o Delby. Você consegue ouvir as esferas? Esferas do meu esferas? Folo industrial de São Bernardo? 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 A babadeira aí. Grava! E vamos lá A grana tá brotando Muito bom mano, muito bom, muito bom, gostei Mano, sabe o que eu tinha confusão Felipe? Eu acho que você apertou o laser Só que veio a gente te matar de novo Eu não tenho ninguém A gente tem que dormir galera A mimira, a mimira, a mimira Tô dormindo com a lanterna na mão Você já viu a animação Felipe? Sai daqui ó A gente dorme aí Felipe Quero gravar dessa vez, posso gravar? Vocês se importam? Paguei e comprei um microfonezinho Não compra bom mic não, eu morro Só pros reportagens, dá pra comprar uma lanterna boa também Mano, eu acho que... Dá pra comprar um hugger O que é um hugger? Pra dar apoio moral? É, o que vocês vão querer fazer Comprar um microfone, talvez dê um pouco mais de view Comprar uma claquete Que a gente nem vai usar mano Dá pra ir como a gente tá Tá, beleza A gente vai fazer a intro... Fazer em certo aqui ó, tá todo mundo atrás Eu não tenho nada, tá? Fala galerinha Estamos aqui pra mais uma... Mais uma investigação Tô aqui com... Com o Rodrigo Hoje tem gol do Rodrigo Rodrigo E com... Turini do Tik Tok Fala galera Você tá aqui com o Felipe também É o maior beatboxer do Brasil Ué, baratinho Estamos de chegar aqui pessoal Estamos... Pra desvendar este novo mistério Pô, tem mais fogo aqui Você quer descer? Vamo lá Ô louco Onde é que eu pego... É... Capão redondo aqui Aqui Próxima estação Da X-Station Carangiro Imagina dormir no ponto e acordar em Carangiro Pô, eu tenho um desafio lançado ao Rodrigo Desafio lançado ao Rodrigo Isso aqui é a moda Puri Você quer morrer, Rodrigo? Você não precisa se não quiser Ninguém tá te forçando Puri Desapareceu velho Esquece Daqui é esse lado Galerinha, o Rodrigo morreu Não teve gol do Rodrigo A gente vai deixar ele aí então? Você quer pegar ele? Não sei Só sei que o Turini foi embora já Nós vamos gravar um vídeo pra conseguir 700 views Acho que a morte do Rodrigo não derante 700 Alô? Tô surdo Guys, eu tô surdo Meu microfone pode funcionar O meu também Vamos ter que voltar assim Ótimo Ai, ai O bicho Ah É Eu vou morrer César não César não Pega a sua câmera Dropa a câmera Dropa, dropa Peguei Ah, o bicho O bicho Cadê o bicho? O bicho O bicho O bicho O bicho O bicho Ah é? É porque aconteceu isso antes comigo e com o César Não sei se é bug recorrente ou se faz parte do jogo Felipe Corre Felipe Corre Felipe Ah Levei 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 Tapa Ai Tô vivo Eu vou perder a câmera Eu tô sem conseguir correr Então passa bem devagar Ele virou Tá tudo certo Ai, que susto Acabou a bateria também Eu tenho uma lanterna também Qualquer coisa Acabou o filme Ok, é Bom É esse então Será que ele grava o que a gente tava falando? Não sei Boa pergunta Bora, bora, bora Turina atrás Ah, Turina atrás Corre, 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 corre Nossa, mas realmente sem som nenhum velho, que bizarro Mano, eu acho que isso não é pro design não Ah não, agora voltou É Bom Deixa eu dropar aqui E A gente não segue 700 né? Acho que sim Calma mesmo, estando morto É que vocês estavam tão perto E tava me dando agonia Vem Vocês estão prontos? Estão listos? Todo mundo pronto Todo mundo sentado aqui Fala galerinha Testão Mais uma investigação Tô aqui com Com o Rodrigo A gente pegou o Rodrigo Aqui com Turine do Tik Tok Fala galera Eu tava gravando o Felipe O Felipe também O maior beatboxer do Brasil Faz o beatbox aí Fala galera A gente chega aqui pessoal Estamos A desvendar Este novo mistério Desafio lançado a Rodrigo Você quer morrer Rodrigo? Você não precisa se não quiser Ninguém tá te forçando Galerinha Galerinha Rodrigo morreu Não teve gol do Rodrigo Parece não ter também Nossa Tô fazendo porradaço Olha Tô sem som aí mesmo Tô sem som mesmo Tá meio sem som mesmo É César É só isso meu amor Mas deu certo É o time do Corinthians É o time do Corinthians Ó o drone Ó Alguém fica com um E eu tô com um Eu tô com outro Mas só vou ficar mais alto também Ney Turinão Como você acha que vai ser gravar essa aventura aí? O que que é? O que que é? Eu faço a pergunta Enquanto eu espero a sua resposta assim que começa a gravar E você Rodrigo O que que você espera dessa aventura? Dessa vez vai ter gol do Rodrigo É isso Palavras fortes Ele não tá gravando nada Turinão não tem o timing artístico Eita 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 Tá faltando esse timing pro Turinão assim Aqui estou mais um dia sobre o olhar sangue Olha a bola flutuando Bola flutuando Bola flutuando Bola flutuando Essa bola aí Tá perto de um penhasco Ah aqui não morre aí ô Rodrigo Se você quiser pular aqui aqui não morre Esse mapa começa a ter os Vai pular? Pode ter os bichos de teto que sumam a gente Senhor volta senhor Vai pular? Por 10 milhões de dólares Ih viu aí chat Quem doar 10 milhões de dólares Rodrigo pula Nossa agora sim isso aqui é Isso aqui com certeza é estação Luz Metrô A luz que tava acesa apagou Estação da Luz Puta que pariu Agora Tem várias bebidas disponíveis É igualzinho a estação da luz mesmo caramba Suns Suns Undertale Suns Undertale É oficial Ahn Temos aqui Rodrigo Acabou de encontrar um Ahn A caveira de Suns Qual os qual O que que você pensa sobre o que acabou de acontecer com você Rodrigo? É muito triste que pessoas como o Suns estejam mortas Eu quero que o governo mude isso agora Tá muito Normal esse lugar aqui É mano Tem que deixar Muito ruim Tá muito sem ameaças Tem bicho tem bicho tem bicho Fala com nós Fala com a gente Fala com a gente Senhora Senhora pensa sobre Sobre a A vitória do santo Sobre o Palmeiras Sobre o Palmeiras Não 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 Pá menos vai virar senhor Pá menos vai virar Vem galera Acho que é hora de ir embora Acho que é hora de a gente ir Os torcedores estão Os torcedores estão delirando Meu Deus nervoso a flor da pele aqui A gente não tá na estação da luz A gente tá no taqueirão vei Calma calma Eles tão nos seguindo até a nossa nave é isso? Não Parou Tem conteúdo de gravação ainda? Calma calma Acabou Acabou Acabou? Acabou Acho que a gente não vai fazer 45 mil views Vai sim Vai sim Tá safe Como eu acho que é meio exponencial assim A gente já tem um público das primeiras telhetsias 於 част видá Já tem inscritos Vamos versos Vamos cuál Póls Bola flutuando, bola flutuando, bola flutuando, bola flutuando, bola flutuando. Essa bola aí, perto do penhasco. Ah, aqui não morre, o Rodei aqui não morre. Vai começar a ter as... Vai pular? Pode ter os bichos de teto que suram. Se eu dou a 10 milhões de dólares, eu digo o pula. Nossa, agora sim, Izaki é... Izaki Kunz. A gente tá pegando muita luz que tava, às vezes, apagou. Estação da luz. Puta que pariu. Com várias bebidas disponíveis. É igualzinho essa sala da luz mesmo, caramba. Bebida, alcoólico, alcoólico. O que você está de beber, senhor Rodrigo? Temos. Tem pinho, a cachaça, bebida de mendigo. Que delicado. Sons no Dertalhe, Sons no Dertalhe. Hoje encontraram a caveira de Sons. O que você pensa sobre o que aconteceu com você, Rodrigo? É muito triste que pessoas como o Sons estejam mortas. Eu quero que o governo mudisse isso agora. Meus amigos, velho. Eles estão do narcos. Tem bicho, tem bicho, tem bicho. Fala com nós, Tim. Senhora, pensa sobre... Sobre a vitória do Santos, sobre o Palma... Desculpa, senhora. Desculpa, senhora. Desculpa. Não, 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 não. Desculpa, Senhor. Desculpa. Não, 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 não. Pio. Esse corte ainda tá sendo destruído com o Turim e fazendo uma ação, que é muito bom. É muito bom. Tem que fazer mais 35 mil views, galera. A gente tirou 10 mil num vídeo que não conseguiu quase nada. É.